A gente muda de assunto agora, o ano se aproxima do fim e para muitos jovens é hora da escolha de uma profissão. Nessa hora difícil aparece sempre o dilema, seguir uma carreira que dê dinheiro ou buscar a satisfação pessoal? Carolina reservou este ano para trabalhar e pensar sobre a escolha da carreira. A dúvida era grande. Se eu queria escolher algo que me fizesse feliz ou se eu escolheria algo que me desse dinheiro? Depois de muita conversa e algumas noites sem dormir, desistiu de relações internacionais, sugestão da mãe, e optou pelo jornalismo, curso com o qual sempre se identificou. Mês que vem ela presta o vestibular. Se você correr atrás do que você quer, se você batalhar bastante, qualquer profissão pode dar certo. Escolher uma profissão para seguir pelo resto da vida aos 18 anos é uma missão muito difícil. Além de buscar informações sobre os cursos que parecem mais interessantes, uma ajuda pode ser decisiva. A dos pais. Levando o filho para trabalhar junto, para ver se o filho gosta ou não gosta. Talvez interferindo e tomando um pouquinho menos a decisão pelos filhos. Um pai que realmente sente com os filhos e converse, tem um bom diálogo e falar para os filhos, olha, o que você tem interesse, o que te motiva. Apesar de ser importante, a questão financeira não é a principal. Pesquise algo que realmente você tenha interesse, esteja motivado, esteja dentro do seu perfil, porque o dinheiro depois com certeza vai ser uma consequência de algo que você faz com muito amor. Apesar de ser importante, o dinheiro depois com certeza vai ser um bom diálogo e o dinheiro depois com certeza vai ser um bom diálogo e o dinheiro depois com certeza vai ser um bom diálogo. Apesar de ser importante, o dinheiro depois com certeza vai ser um bom diálogo e o dinheiro depois com certeza vai ser um bom diálogo.